E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó A florada aqui da jabuticabeira, são com os botões florais prestes a abrir, beleza? Show de bola, muito linda, jabuticabeira Então pessoal, tem bastante galha aqui ó, cheio de botõezinhos, certo? Então pessoal, o que eu falo pra vocês, é muito linda essa jabuticabeira florida E vamos, brevemente, teremos florada pras abelhas Que vai ser essa aqui ó, um pólen, muito bom, e um mel que vocês nem imaginam pessoal Um bacana demais, principalmente as meliponas manda saia e as urussu amarela Elas adoram, beleza? Então olha que galinha fininha pessoal, forrado de botões florais Então eu vou passar pra outra galinha aqui, mostrar pra vocês direitinho aqui ó Certinho? Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha aí pessoal, toda galinha tem botões florais, olha aí ó Então vai dar bastante botões, muita flor E as abelhas vão polinizar, vão gerar frutos bons E também vão gerar alimento pras abelhas né Então olha que bacana aqui ó, top, top mesmo Pessoal, veja bem, eu fiz duas oporquinhas nesses dois pés jabuticabra Nessas duas gás jabuticabra E o que eu utilizei aqui pessoal, foi um método que eu andei aprendendo aqui, fazendo aqui comigo mesmo Um substrato mesmo que eu mesmo desenvolvi aqui E eu vou ver se vai dar certo, beleza? Uma vez enraizou pessoal, só que porém não trouxe pro canal por conta que eu fui muito ansioso Tirei antes do tempo da raiz engrossar e crescer mais dentro do substrato aí dentro E a gente vai mostrar pra vocês, é muito bacana Show de bola, olha aí ó Então a gente tirou o porquinha e foi aqui pessoal, dessa gai aqui ó Ela tinha um gai pra cá assim ó, certo? Aí era um gai aqui, tinha outro aqui também ó Olha aqui ó, olha o tiro aqui ó Certo? Eu cortei Aqui tem um arão que eu ia fazer Eu tinha feito um aqui ó Uma rada aí pessoal, pra segurar Então, eu vim fazendo experimentos E vou ver se vai funcionar novamente com essas duas aqui Elas já tem aproximadamente quase 30 dias Então, vamos ver Tem que dois meses entrar no resultado pra vocês com o canal Muito linda aí essa florada E as abelhas adoram pessoal Tem um néctar muito bom Vamos passar pro outro pé aqui Mostrar pra vocês aqui ó Outro pé aqui, tudo também começando a florir Passar aqui, olha aí pessoal Os botões aqui ó O bom dele pessoal, que eles não soltam botões florais tudo junto Eles soltam alguns juntos e outros falhados Olha aqui, esse aqui mesmo Se quiser demorar um pouquinho pra abrir, esse aqui já vai abrir Então, as abelhas vão dar tempo de polenizar E pegar bastante, olha aqui ó Ele começa a carociudar assim, tudo assim também pessoal Pra florar bastante, olha aí ó Aqui tem ó Aqui bastante mesmo Olha aqui ó Show de bola Então, olha aí ó Bastante botões florais pessoal Muito mesmo, olha aí Bacana de se ver Então, tem outro aqui ó Vou mostrar pra vocês Aqui tem 6 pés pessoal 6 e 7 Olha esse aqui, como é que tá maravilha Show de bola, olha Cheio de carocinho Olha aqui ó, ainda tô aqui de cima Que é a galinha fininha pessoal Cheio de botões florais Bastante Eles vão florar bastante esse ano Olha aí ó Bastante mesmo Top, top Tudo esses zoinhos aqui pessoal É Flor que vai abrir Então, esse aí vai ser um Bom prato cheio pras abelhas Então, esse aí pessoal Fica registrado pra você ir Plante seu abuticabeira Que vai dar certo Pra seus enxames de abelha aí Então, é isso aí ó As mandanças estão lá no aqui Olha aqui ó Olha as caixas aí ó Pessoal Então, é isso aí Forte abraço Fui com Deus Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis